Por que você tá tão cheirosa desse jeito? Parece que saiu do banho pra me ver Você sabe que toda causa tem efeito E eu tenho milhões de coisas pra fazer Cheirosa, cheirosa Meu bem, isso não se faz com quem trabalha E já vai sair pra cumprir o seu dever Esse perfume a cabeça me embaralha De terno e gravato o que é que eu vou fazer? Cheirosa, cheirosa Me beija, me abraça e perfuma também minha roupa E fica no ar que eu respiro e então não dá outra Eu volto pra casa mais cedo e que coisa gostosa Dos pés a cabeça você vive sempre cheirosa Ai, ai, ai que coisa louca É de dar água na boca Seu perfume, meu amor Que coisa gostosa que vem de você, minha flor Cheirosa, cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito Agora eu não tenho nada pra fazer Cheirosa, cheirosa Ai, ai, ai que coisa louca É de dar água na boca Seu perfume, meu amor Que coisa gostosa que vem de você, minha flor Cheirosa, cheirosa Cheirosa, cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito Agora eu não tenho nada pra fazer Cheirosa, cheirosa Cheirosa, cheirosa Tchau, tchau.